o motor motor a sp 61 tá sem combustível mas eu vou fazer uma graça aqui mas como que eu vou fazer aqui peraí 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 deixa eu pôr o dedo aqui no escape dedinho minguim só puxar um restinho de combustível que tem gente só pra mim fazer uma gracinha vou me start com essa posição aqui é muito ruim tenho muito medo ele voar em cima de mim a prova que o motor é zero ele tem que ser um sincronismo primeiramente o motor ser bom segundo a vela ser boa também e terceiro combustível ajudar ok e bem regulado lógico valeu tchau